Olá, seja bem-vindo a este canal, vocês que são que nem eu, que adoro ver vídeos de recebidos para ver se tem dicas, se tem cupom, para ver coisas novas das coisas dos outros, quem sabe a gente ali vendo os recebidos da pessoa, vem um que eu também quero e eu vou comprar porque eu posso e se você gosta de tudo isso, já se inscreva neste canal, porque eu vou tentar fazer sempre esses videozinhos de recebidos, porque gente, recebidos é terapêutico, eu vou dizer porque hoje estou de home office, estou em casa, fiz análises com pessoas deprimidas e eu me envolvo apesar de ser uma terapeuta muito centrada no dizer a verdade para você, então não vou segurar o que você me transpassa, então eu te devolvo e te mostro, eu não vou ficar assim eu podia ter dito aquilo, isso não vai acontecer nas minhas terapias, porque tudo que você precisar de ouvir, você vai ouvir e eu não vou ficar com os seus problemas. E aí o que que acontece? Eu fiz muita análise já os três últimos dias com pessoas com ansiedade e síndromes do pânico, isso de alguma forma acaba pegando nossas energias, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre você se tranquilizar, você se sentir merecedor de você se permitir, tá? A viver o melhor dessa terra e quem sabe usando o seu dinheiro no melhor dessa terra, né? Nem que seja tecnológico. E se inscreva nesse canal, assine o sininho, porque eu não falo só sobre recebidos, né? Eu falo muitas coisas sobre terapias e é sobre terapias que eu vou falar. E aí o que que acontece, gente? Vou deixar o link da Melux e eu vou contar para vocês aqui por que eu vou deixar o link da Melux. Porque o que chegou aqui para mim, olha que caixinha, é que ativa a curiosidade, né? E quem recebe, porque aqui onde eu moro não sou eu que recebo. Então vai para uma associação que é do condomínio e chegando lá eles recebem. Aí quem recebe vai olhar, olha, oi beleza. Ai, tem a ver com beleza. E o que que é isso aqui? Isso aqui, gente, é uma coisa que eu não vou ficar mais sem. Primeiro pelo conforto. Nesse frio está sendo maravilhoso. Talvez no calor eu não use, mas no frio para mim está sendo maravilhoso. Uma das soluções para um problema que eu tenho na bunda, que é sentir frio. Você sente frio na bunda? Ou é só eu que sinto? Gente, no frio é os pés, que eu já até deixei aí um vídeo mostrando como eu estou esquentando meus pés nesse inverno. E no glúteos, né? Meu Deus, como até dói de frio. No frio, assim, gela. Gela mesmo. E aí é uma solução, porque esse creminho esquenta. E a minha tristeza foi que a Bubum Clean está dando na Melux no dia que eu comprei. Gostei, acho que está dando ainda, 5% de cashback. Este é um produto que não é barato, não é barato mesmo. Eu fico sem pagar luz, sem pagar água, mas não fico sem o meu bumbum clean. É bom? Não sei se é bom, né? Como eu disse que é, para... Ai, que delícia! Eu estou usando por terapias, né? Para esquentar meu bumbumzinho. E diz que é lisa aqui. E eu tenho sentido mesmo que a pele está mais hidratada. Ainda vejo muita celulite, vejo muita estria. Eu vejo ainda, né? Algumas manchinhas. Até mostrei no Instagram ontem. E no Instagram eu mostro tudo. E se a Bubum Clean, de repente, quiser me mandar, me patrocinar, vou pôr o antes e o depois lá no Instagram, tá? Então me siga no Instagram, vou deixar aqui. Então a Bubum Clean. E ela investe muito na embalagem. Para mim, tanto faz. Mas olha que delicinha. Olha, a caixinha é fininha por fora, né? Só te ativa a curiosidade para eu saber. O que será que tem aqui dentro? Aí, ó, toda... Toda coloridinha. Aí vem aqui. Nesse daqui do Bubum Clean. Eu comprei dois bumbum já, para durar uns dois meses. Bubum Clean. Para durar uns dois meses. Esse aqui durou menos de um mês. Vem muito pouquinho. Não é barato, mas se realmente fizer o que faz, né? Vale a pena. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Nenhum tratamento é da noite para o dia. Pode ser que dá uma melhorada da noite para o dia. Mas tratamento é para a vida toda. Ou pelo período que o seu médico indicar. Então eu comprei dois desse. Veio aqui agora. Chegou. E eu estava de TPM, né? Chegou, já me animou. Dois desse. Aí eu comprei esse daqui pela metade do preço. Comprando dois, ficaria a metade do preço. Que é da barriga. Eu não usei, não conheço. Deixa eu ver se é fedidinho que nem esse. Gente, todo mundo fala. Ai, o cheiro é maravilhoso. O cheiro começou a ficar gostoso agora. Que eu comecei a ver os resultados. Mas não é um cheiro bom. Tá? É um creminho. Gente, olha. Tá me lembrando assim. Nesse momento, gente. Os cheiros, ele é no momento que você vive. Eu nunca senti esse cheiro antes em lugar nenhum. E toda vez que eu for sentir esse cheiro, eu vou lembrar da minha bunda. Sabe? Eu vou lembrar assim que eu quero aquele bundão na nuca. Tudo lisinho. Sem celulite. Sem isso e aquilo. Então, sempre vai me remeter a essa perspectiva que eu tenho. Então, eu vou ficar com ele um bom tempo. Agora, eu vou sentir o da barriguinha. Da barriguinha, eu não tenho muito o que reclamar. Mas vamos experimentar, né? Nossa, o cheirinho é gostoso. Bem diferente daquele lá. Cheirinho de fruta. Muito bom. E aí, eles me deram uma pazinha. A primeira vez que eu comprei, eu comprei num outro site. Não veio a... E eu acho necessário ter. E veio uma necessária. Gente, eu tô com tanta necessária desses negócios. Ai, que delícia. Eu nem sei pra que eu vou usar tantas, né? Mas vou usar. E aí, vem umas notificaçõesinhas. Adesivos. Adesivos. Então, se você acha que deve comprar, eu vou deixar o link aqui da Merlux. Não compre bumbum clean sem ser pelo aplicativo da Merlux. Se você entrar na Merlux, coloca lá essa marca aqui, ó. Bumbum clean, né? E aí, eles te levam e vai dizer assim, ó. Te daremos 5% de cashback ao fazer suas compras. Então, aí você entra lá, compra pelo Merlux. Que você vai ter 5% de cashback. Então, se essa compra minha deu 300 reais. Eu vou receber 15 reais de volta de cashback. Ó, não é muito. Mas é 15 reais que a gente usa pra uma outra compra. Aí, eu recebi aqui também. Vou fazer um outro vídeo falando desse recebido aqui. Porque também tem história. E esse daqui não tem na Merlux. Eu vou fazer outro vídeo. Não, é rapidinho. Só pra mostrar pra vocês. É rápido. Esse daqui é da Beautiful. Yellow Beautiful. É... Traduz aí pra mim que eu não sei o que que... É, eu sei que Beautiful. Deve ser bonita. Mas é da Beauty Box. Eu não tive uma boa experiência com a Beauty Box no sentido de entrega. Então, eles marcaram pra me entregar numa data. Estão me entregando, acho que 3 ou 4 dias depois. Porque eu fiz a reclamação. Então, tá tudo aqui, né? Marcaram o endereço certinho. Vou abrir. Esse é um perfume que eu comprei. Exatamente falando sobre aquela sensação dos cheiros. Eu já conheço essa fragrância. É uma fragrância que me remete muito a ambientes de trabalho. Então, agora eu vou começar a palestrar, né? Então, nas palestras, quem me abraçar, quem chegar perto de mim, vai sentir esse cheirinho aqui. Do Armani Cold. Olha, 30 não é barato. E eu pesquisei bastante. E achei que eu compraria original com muito mais confiança nesses sites como a Beauty. A Beauty Box, que é do Grupo Boticário. Ou na Beleza da Web, ou na Época Cosmético, né? Aí eu tava bem mais em conta. Não estava mais em conta. Eu não comprei o mais barato. Eu acho que ficou R$30,00 mais caro do que na Beleza da Web. Mas eu comprei por causa dos brindezinhos que eles vão dar. Então, aqui, ó. Lá no grupo, lá na compra, já tava dizendo que eu ia ganhar uma boca rosa quartzo shiny. Provavelmente é pra cabelo. Tá ela aqui, ó. A boca rosa. Dizendo que é pro cabelo. Não conheço, então eu quero conhecer pra ver se é bom. Aí vem o Olympia. Eu já conheço esse perfume também. Todo mundo fala que é maravilhoso. Gosta. Então, eu falei, eu quero uma amostrinha pra mim. Pra eu usar no dia a dia. Pra ver se eu vou gostar, né? E olha que interessante. É uma amostrinha bem chique. Que é com spray, tá vendo? Não é aqueles que a gente coloca assim. Então, vai espirrar. Vai dar pra usar umas três? Umas duas, três vezes? Não, dá pra usar bastante, né? Quantas vezes você acha que dura isso daqui? Quantas borrifadas? Então, vou ter pra usar no dia a dia. Pra ver a performance, né? Eu já sabia que ia ganhar. Aí tem esse, a Bailey Holly. Não conheço, mas seria, é pra pele. Tem um outro perfume da Kenzo. Gente, eu não gosto dos perfumes da Kenzo. Eu acho muito atalcados, né? Então, tinha esse daqui. Depois eu vou usar, vou experimentar, né? Aí, ó, é Kenzo mesmo. Eu reconheço Kenzo por causa do fundinho, né? Todos os perfumes pra mim tem uma assinatura. Então, eu conheço os perfumes da Boticário. Eu conheço os da Natura. Os da Natura, gente. É inconfundível. Eu sei que é perfume da Natura. Eu não sei qual, mas chega gente perto de mim. Com perfume da Natura, eu sei que é da Natura. Esse da Tommy Gels. Tommy Gels, que é da Tommy... Ralf. Não conheço esse perfume. Não conheço essa marca. Mas eu vi uma resenha, né? Do Tony... Johnny Toginelli. E ele disse que namoraria só... Que ele ia adorar namorar uma menina que usa esse perfume. Então, eu imagino que seja pra adolescentes. Aí, vem mais uma aqui, ó. Da Dreams, né? E tem mais um da La Come. Gente, eu tô apaixonada pela La Come. Como eu queria ter dinheiro. Eu queria merecer muito La Come. E mais uma Necessaire, né? Essa Necessaire pequenininha. Então, eu paguei um pouquinho mais caro pra ter... A experiência de conhecer outros perfumes, né? Então, por isso que eu comprei na Beauty Box. Mas me atrasou um pouquinho. E a Beauty Box ainda não está na Melux. Pelo menos nem... Até o dia que eu fiz essa compra. Não tinha. Mas lá na Melux tem a época. Não tem beleza da web, desconto. Mas não faça suas compras na internet. Sem antes entrar no aplicativo da Melux. E ver se a sua loja... A loja que você vai comprar. Os produtos que você vai comprar. Tá dando cashback de volta. Gente, vale muito a pena. E aí, se você baixar o Melux por esse código que eu vou deixar aqui. Por esse link. O que que acontece? Eu ganho cinco reais. Você ganha cinco reais. Então, se dez pessoas baixarem e comprarem pela Melux. Eu vou ganhar cinquenta reais. E você também compartilhando, né? Você também vai ganhando. E automaticamente você ganha cinco reais ao baixar pelo meu link. Eu acho que cinco, às vezes dez. Depende do dia, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E tenha ficado cheio de amor e alegria. Que nem eu estou agora, né? Mesmo na TPM. Beijo. Até o próximo vídeo.